Acabei de assistir Infinity ou o infinito com Mark Wahlberg vou fazer a minha crítica os pontos positivos negativos e o final explicado muita gente ficou em dúvida no finalzinho eu vou explicar então vem comigo após a vinheta eu sou o Jonathan esse é mais um vídeo aqui do Identidade Nerd faz o seguinte se inscreve no canal ativo Sininho tô pedindo para você para dar uma força para a gente bater dois mil inscritos conto com você vão conhecer então todos os pontos positivos e negativos de Infinity a direção de Infinity ou infinito fica por conta de Antoine Foucault ele tem grandes sucessos em toda a sua carreira podemos destacar aqui o excelente dia de treinamento com Deze Washington Rei Arthur que é um ótimo filme Invasão a Casa Branca e recentemente ele fez o protetor tem o protetor 1 e o protetor 2 a gente já sabe que dia são ele manda muito bem mas os outros quesitos Será que ele se saiu bem 50 medicamentos não funciona porque na verdade eu sou um ferreiro russo reencarnado o filme é baseado na obra de reincarnation newspapers e conta a história de algumas pessoas que tem o dom da reencarnação eles tem um dom de se lembrar da sua vida passada eles vão reencarnando e vão acumulando vão se lembrando desses dons por exemplo se o cara era um ferreiro ele volta se lembrando de toda aquela sua habilidade e ele segue dali em diante esse pessoal que reencarna que vai voltando são chamados de infinitos para ter o filme há uma divisão entre eles tem os crentes que acreditam que isso é um dom eles têm que fazer o bem para a humanidade ajudar as pessoas a ciência evoluir e tem os nilistas que enxergam isso como uma maldição eles não querem mais voltar tão de saco cheio vamos acabar com isso por aqui essa já é a trama central da guerra que acontece entre eles o que eu mais gostei o ponto alto para mim nesse filme são as cenas de ação claro que tem exageros a gente sabe como que funciona o cinema tem a cena de perseguição no começo que é bacana eles estão seguindo o pessoal ali no México há uma confusão que você só entende depois as lutas são boas na casa do artesão a luta que acontece ali o tiroteio é bem coreografado a luta final apesar de todo exagero lá no avião os dois caindo também são excelentes o ponto alto para mim de infinito é ação mas infelizmente tem coisas e quesitos que eu não gostei e são maiores do que os pontos positivos as visões que você teve a vida inteira é não são alucinações Mark Wahlberg tá bem de qualquer jeito hein parece que ele estava sem fazer nada tava de boa lá na casa dele em Hollywood ligaram para ele só vem aqui fazer um filme ele foi ligou o modo automático e tatuando do mesmo jeito igual a transformers igual as outros filmes que ele faz ele tá precisando dar uma reciclada na carreira ele precisa fazer um filme independente fazer um filme de drama um filme às vezes de época algo que mexa um pouco mais com ator há muito tempo ele vem do mesmo jeito se você acaba de assistir um filme que ele é o ator principal de policial que ele faz muitos e assiste o outro é o mesmo personagem só muda o nome Mark Wahlberg tá precisando desempenhar um pouco mais mudar um pouco tenta fazer algo diferente de mocinho policial vai fazer um filme independente um filme que exija mais de você porque aqui olha foi difícil de comprar nesse filme viu e decepcionou nenhum tipo de reconhecimento né eu acho que eu devia ficar sentido o vilão teria uma premissa melhor se fosse mais bem trabalhado eu digo isso porque o ator é muito bom e diferente do Mark Wahlberg já fez personagens excelentes aqui ele faz o vilão Ted ele já fez 12 anos de escravidão se você assistiu sabe do que eu tô falando e do que ele é capaz se você ainda não assistiu 12 anos de escravidão corre assiste porque um dos melhores filmes que eu assisti aqui faltou explorar um pouco mais ele é vilão por ser vilão me cansei eu quero ver a face de Deus eu quero acabar com tudo para mim pelo menos eu gosto de vilão que tem profundidade o cinema já mostrou isso a gente não compra mais aí é vilão por ser vilão é bonzinho por ser bonzinho isso já não encaixa mais hoje em dia foi um desperdício porque ele é um excelente ator é o que eles dizem tem umas decisões no filme também que me deixaram meio assim gente não tá dando para engolir o tal do destronador arma certo ali no filme meio que me perdeu porque é um chip que aprisiona a consciência Ted que é o vilão atira e ele não reencarna porque a consciência fica no chip mas como é que é feita essa transferência da consciência para um chip eletrônico estamos falando de reencarnação algo espiritual ele prende o espírito no chip caça fantasma que que tá acontecendo seria muito melhor se o Ted prendesse o pessoal ali paralisasse o corpo prendesse o pessoal em câmeras criogênicas e eles não pudessem envelhecer com isso eles não poderiam morrer teria sido uma decisão muito melhor não tem aquela parte que tem lá que mostra o corpo do passado mas ali seria interessante se fosse do vilão ele tivesse prendido o pessoal ali eles não conseguissem escapar porque estavam congelados agora essa da bala foi muito ruim chega de tempo outro ponto negativo os caras estão numa guerra e quando vê lá do lado dos mocinhos lá não tem um alarme tá lá na montanha muito bonito todo mundo gente estamos numa guerra uma guerra que atravessa séculos tá e a proteção do lugar como é que fica os caras chegaram voando de boa atacou e assim não tem nada de alarme proteção com toda a tecnologia que tinha ali mostrando o passado para o Mark Wahlberg e não se precaver nenhum beleza entra aí vai atacando outro detalhe o vilão pegou a bomba certo tá lá no avião pra que já estoura a bomba ali mesmo onde que ele tá lá o cara sonhou durante 300 anos em conseguir realizar o sonho dele que é destruir a humanidade que diferença vai fazer ele destruir ali em Nova York na onde que eu moro no bairro da vizinha ele deveria ter explodido ali certo e quando o Mark Wahlberg chega lá ele fica olhando a bomba deixa eu ver o que que tá acontecendo perde um tempo ele já deveria ter usado a espada dele que também tá ali à toa no filme uma espécie de Highlander tentaram dar uma copiada ele já deveria ter cortado ali pulado com a bomba tudo para favorecer o roteiro eu tô gostando de você dessa vez você tá engraçado eu esperava um pouco mais do filme não sei você se você gostou a ação é legal bacana agora vai e não ia aí agora vai quando vê o Mark Wahlberg muito ruim e agora vai de novo aí o vilão também umas falas muito forçada olha ficou nota 5 filme para ser generoso por causa da ação é claro volante retrato beleza isso é totalmente normal muita gente se perguntando peraí aquele rapaz que apareceu é reencarnação não é porque que a moça apareceu em outro lugar vamos lá no final do filme vemos a voz de Ivan do Mark Wahlberg indagando porque algumas pessoas seguem lutando e outras conseguem já ser felizes vemos um novo casal a reencarnação dos amigos lá do Ivan em paz enquanto mostra o nascimento de uma criança no meio de uma guerra segundo algumas crenças isso é por conta da sua evolução espiritual e você passa por desafios para evoluir e se tornar cada vez uma pessoa melhor no caso ali dos amigos do Ivan o que que aconteceu eles atingiram uma evolução eles já podiam ser felizes já podiam ficar em paz mas no caso do Ivan do Mark Wahlberg ele ainda tinha muita luta e muito para se fazer então quando o artesão vai atrás dele diferente da outra vez ele já se lembra com mais facilidade ele já está mais evoluído do que antes e assim sucessivamente é por isso que mostrou o casal feliz porque eles completaram a sua missão a sua evolução e ele no caso dele ele ainda tem muito algo a se fazer a se pagar de erros do passado então final do filme explicado é isso tá falando de reencarnação diz aqui para mim você gostou do filme esperava mais eu gosto muito de filme de ficção acho que faltou um pouco mais de capricho não que seja de todo ruim você pode assistir gostar mas eu esperava um pouquinho mais tô deixando aqui do lado mais vídeos no canal não saia daqui sem antes se inscrever se inscreve dá uma força para mim deixa o like aqui no vídeo tá eu estou indo nessa